Quem pegou, pegou viu Mais uma composição minha pro Brasil Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida E quem diria, e quem diria Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida E quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Vem correndo, vem Pra dançar, curtir, bebê Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebida Eu mudei de celular, do passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida E quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Que eu beijaria a mesma boca todo dia Vem correr! Que eu beijaria a mesma boca todo dia